Pois é, pessoal, o Elon Musk não apenas voltou com o Trump, mas voltou com um monte de gente para as redes sociais. Vamos entender o que está acontecendo lá no Twitter, que o pessoal de esquerda está absolutamente chateado com isso. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Robocop Gay e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Elon Musk reativou a conta do Trump, a gente já falou sobre isso, mas não foi só isso, ele reativou a conta de um monte de gente, o Jordan Peterson, Sargon Ofacade, um monte de gente que estava bloqueado porque em algum momento do passado comprou briga com a esquerda, agora está de novo no Twitter, o Trump propriamente não está, ele, aliás, lá no Trump Social, ele falou que não pretende voltar ao Twitter, que vai ficar no Trump Social, que é a rede dele, né? Mas que agradeceu o Elon Musk, coisa e tal, por ter desbloqueado ele, coisa e tal, achou bacana e tal. E tem gente dizendo que o Elon Musk não volta porque ele tem um acordo com os investidores que colocaram dinheiro na rede Trump Social para ele ser exclusivo de lá. Mas segundo estão dizendo algumas pessoas, esse acordo não procede. O que procede apenas é o seguinte, a Trump Social teria que ter uma vantagem de seis horas em relação a outras redes. Ou seja, o Trump pode falar na Trump Social pela regra lá do contrato que ele assinou com os investidores. Ele pode falar na Trump Social e em outras redes. Mas ele primeiro tem que falar na Trump Social, na rede que eles criaram, e só depois ele falaria em outras redes. Então, um Twitter que sair no tweet seis horas já vai ter seis horas de atraso em relação a Trump Social, né? De qualquer forma, é realmente impressionante isso daí. Voltou o Elon Musk, o Elon Musk voltou com um monte de gente. Voltou com o Carl Benjamin. Carl Benjamin é o Sargon of Akkad, que é um YouTuber inglês muito bacana. Ele tem um canal muito legal também, assisto muitos canais dele. É da Inglaterra, então tem um jeito um pouco diferente de contar as coisas, achei muito bacana. Ele voltando aqui, falando cinco anos no exílio, é um tempo longo. Muita coisa mudou. Estamos num mundo diferente agora, eu sou uma pessoa diferente. As coisas serão diferentes, mas a gente espera melhores, né? A maré pode estar mudando. Agora, um cara que o Elon Musk falou que não vai voltar de jeito nenhum é o Alex Jones, né? E segundo diz o Tim Pool aqui, o Alex Jones foi banido por ter sido malvado com a Oliver Darcy. Mas, na verdade, nesse meio tempo, teve todo aquele caso do tiroteio, né, em Sandy Hooks, que o Alex Jones falou que era todo mundo falso, que todo mundo era agente da CIA, e não sei o que lá, que não existiu tiroteio de verdade. É uma loucura do Alex Jones. Qualquer um que assiste o Alex Jones está acostumado com essas loucuras dele, mas eu entendo que isso machuque os pais, né? E o próprio Elon Musk falou o seguinte, olha só, o meu primeiro filho morreu nos meus braços. Eu senti o último batimento cardíaco dele. Eu tenho, eu tenho, eu perdoo qualquer pessoa, mas eu não vou perdoar quem usou mortes de crianças para ganhar, para ganhos políticos ou fama. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele botou um limite ali no caso do Alex Jones, né? E o Tim Pool está falando, ah, é pessoal, você tem que ter uma coisa impessoal, não sei o que lá. Não, eu não sei não, viu, Tim Pool. Eu acho que, eu concordo que o Alex Jones meio que exagerou um pouco nesse caso mesmo, né? Outra coisa engraçada que está acontecendo é muita gente saindo do Twitter, né, e se dando mal, né? Então, por exemplo, a rede CBS, que é a televisão americana, uma grande rede americana, saiu do Twitter, falou que não. Devido ao fato de que o Elon Musk trouxe o Trump de volta, a gente vai embora dessa rede social e nunca mais volta. Antes de dois dias, menos de dois dias depois, eles voltaram, é, a gente resolveu voltar, mas ficar aqui com cuidado, né, verificando o que está acontecendo e coisa e tal. A gente não sabe o que fez eles mudarem de ideia. Pode ser que eles foram para alguma outra rede social que tem absolutamente zero de interação, zero de engajamento, né? Ou pode ter sido alguma coisa similar ao pessoal que foi para o Mastodon, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui é um Mastodon, no Mastodon social, e uma pessoa está reportando, olha só, isso aqui é um administrador do Mastodon falando o seguinte, o que é isso com essas pessoas que estão querendo reportar cada pessoa que elas não gostam? Por favor, pare com isso, isso aqui não é o Twitter. Use as features de bloquear a pessoa ou mutar a pessoa se você não quer, se você não gosta daquela pessoa. De outra forma, eu vou começar a banir as pessoas que ficam reportando os outros. Porque, lembra, o Twitter tinha uma turma para avaliar quem você denunciava no Twitter, né? O Mastodon não é assim, o Mastodon é uma rede aberta, então é muito pior do que o Twitter, nesse sentido. Se você for olhar o Mastodon, você consegue ver todo aquele negócio sobre vacina, sobre pandemia, tem tudo lá, tem tudo lá. Por quê? Porque é uma rede aberta, é justamente para não ter censura. O pessoal da esquerda quis ir para o Mastodon e usar ele igual o Twitter, ficar denunciando um monte de gente que ela não gosta, já sai denunciando a pessoa, né? É impressionante isso, cara. Como é que o pessoal, o pensamento esquerdo é isso. E aí, ou seja, como é que funciona o Mastodon? Você não tem uma empresa centralizada, você tem servidores. Então você entra num servidor e um servidor conversa com outro. Então ali você consegue conversar com várias pessoas e coisa e tal. E é uma alternativa. Mas é o que eu falo, é uma alternativa ainda mais livre que o Twitter. Aí o pessoal saiu do Twitter, resolveu ir para o Mastodon e queria banir as pessoas igual o banho no Twitter por opinião. Cara, o cara que roda um nó do Mastodon não vai querer ficar vendo, denunciar, não gosta da pessoa, então eu vou banir ela, né? E o curioso é isso, porque foram os esquerdistas que foram do Twitter para lá. Só tem esquerdista lá num monte desses servidores. Aí o que acontece é ficar um esquerdista querendo cancelar o outro, né? É o que eu falo para vocês, essa forma de ver o mundo, de não aceitar as pessoas, que é querer banir todo mundo, não funciona isso na prática, né? Bloquear, tudo bem, você bloqueia, multa a pessoa, pronto, não tem problema nenhum. Você não está vendo as mensagens dela, as outras pessoas continuam conversando. Mas não é isso que a esquerda quer, o socialista quer banir a pessoa, quer tirar a pessoa totalmente da rede social, quer censurar a pessoa, né? Enfim. Ele termina aqui, de outra forma, vai perder o tempo do Elon, não o meu tempo. Mandando literalmente o esquerdinha a merda aqui, né? E não é só isso, né? Tem outro problema também. Como eu falei, o Mastodon são servidores. Quando você se registra num servidor Mastodon, você está botando o seu nome, está botando o seu e-mail, está botando a sua senha. Isso está na máquina do cara. É bom que você confie nessa pessoa, porque essa pessoa pode pegar essas informações todas suas. Você está registrando o servidor dela. Ela é que é dona daquele servidor. Ela faz o que ela quiser com aquilo. Então, assim, tem uns problemas com essas outras redes. O próprio Kuk, o Koo, né? Que o pessoal estava usando aqui no Brasil, né? Tem esse problema também, né? Meio frágil em termos de segurança e coisa e tal. Enfim. É o problema que a gente teve quando quis sair do Twitter, os esquerdistas estão tendo agora. E agora, curioso, é, sabe qual é uma rede social que tem fora do Twitter que está muito boa, está muito estável, está rodando muito bem? A Trump social. Será que os esquerdistas não querem ir lá para a rede do Trump? É uma sugestão boa essa daí, né? Bom, e outra coisa curiosa que mostra como o Twitter mudou mesmo. A conta de um antifascista, de um antifa, foi banida. Porque está dizendo, não que é uma conta que estava agindo como voluntário, armado, para deter o Proud Boys e coisa e tal. E os Proud Boys já foram banidos no Twitter. Aí os antifas que brigam com os Proud Boys agora estão sendo banidos. E tem que banir mesmo. Esse pessoal é igual briga de torcida organizada. Esse pessoal gosta de violência, não tem outra saída para isso não. Então, assim, agora o pessoal está sendo banido. Antes não era. Antes o pessoal antifa tinha linha direta lá, ligava lá para o amiguinho lá dentro. Não, desbloquei a minha conta e o cara lá no Twitter desbloqueava, porque todo mundo esquerda dava um jeito de desbloquear. Então, realmente, está mudando as coisas no Twitter. É uma coisa positiva isso. Isso não quer dizer muita coisa, porque como eu falei para vocês, a censura das redes sociais nunca foi um problema. A censura das redes sociais é muito leve, é uma censura que nunca vai ser muito pesada. Por quê? Porque a rede social sabe que ela perde dinheiro se ela sair censurando muita gente. Então, ela vai sempre ser muito cuidadosa nisso daí. Muito diferente é a censura do governo. O governo não tem preocupação com o lucro, não tem preocupação com nada. Para ele, se a rede social deixar de existir, é melhor ainda. Ele até prefere isso. Então, o caso do PCO parece que ainda vai voltar a pauta no STF, porque as redes sociais ainda fizeram mais uma reclamação naquele negócio alegando censura, porque é verdade, é um problema que você tem ali. O Alexandre de Moraes, o STF, está agindo como um ditador no Brasil, querendo censurar as pessoas, proibir as pessoas de falarem. Isso é um absurdo. Isso não se faz. Até na Constituição nossa, ela está dizendo que isso não pode ser feito. E os caras que, em tese, deveriam defender a Constituição, são os primeiros a interpretar diferente ela. E, é lógico, você pode ter certeza que entre as muitas armadilhas que vêm por aí, vai vir o Lula querendo copiar o sistema lá da Europa de controle da rede social. É muito engraçado isso. Lembra quando o Elon Musk comprou o Twitter e ele fez um tweet dizendo assim, olha, o pássaro vai ser livre, coisa e tal. E aí, algum dirigente lá da Europa, acho que o cara que é presidente lá da comunidade europeia lá na época, falou, não, aqui na Europa, não, aqui na Europa a gente vai controlar ele. É, liberdade na Europa não existe não, que negócio, que conceito é esse de liberdade? Esquece liberdade, a Europa já virou um comunistão já todo, eles que mandam o que pode falar e o que não pode falar. E pelo visto, o que está pintando aqui é muito provável, ele está falando aqui em algum momento que é para falar com a Europa, coisa e tal, que qual que é o problema aqui? Tem dois problemas, primeiro é que a regulamentação lá na Europa é extremamente restrita, prevê o Ministério da Verdade e ainda dá dinheiro para a mídia antiga, dá dinheiro para a mídia alegada. Mesmo que ninguém mais queira ver televisão ou queira ler jornal, eles insistem naquela ideia de que as novas plataformas têm que dar dinheiro para a mídia. Não tem que dar dinheiro nada, porque que história é essa? Ele dá dinheiro para a mídia alegada? Para quê? Mas enfim, no final das contas, ele estava conversando lá em Portugal com o Gilmar Mendes, com o pessoal lá naquele jantar famoso que ficou lá. O pessoal, a quadrilha está ali, todo mundo unido. Inclusive, eu estava pensando uma coisa, vocês lembram o vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre aquele avião lá na Argentina que falava das ligações do Partido Comunista de Portugal, dos socialistas de Portugal, como eles estariam intervindo aqui no Brasil, como teria muito de força dos socialistas da Europa aqui nos partidos socialistas do Brasil. Eu fiz um vídeo sobre isso, já antigo, já sobre aquele avião que estava lá na Argentina que teria ligações com um monte de gente do Partido Socialista de Portugal. E daí, eu fico me perguntando se a coisa toda, se esse golpe todo que estão dando no Brasil não foi tramado lá em Portugal pelo Partido Socialista de Portugal. Eu não descartaria essa hipótese, não. Enfim, vou ver se eu dou uma estudada nisso com mais calma e faço algum vídeo um pouco mais elaborado sobre isso. Outra coisa que o pessoal está falando que está... O pessoal esquerdista, lógico, né? Twitter um caos. Não sei que caos que está o Twitter. Para mim, está funcionando perfeito. Está muito melhor do que estava antes. Caos, quem está vendo é só o pessoal da esquerda que, pelo visto, não está gostando das pessoas voltarem. Não gosta de discutir assunto, porque eu não estou vendo caos nenhum. Está funcionando igualzinho que funcionava antes. Meta falhando. A meta está falhando mesmo. Eu não vou no Facebook há anos. Há anos que eu não entro lá no Facebook. Mas dizem que o metaverso também é uma bosta. Eu avisei o pessoal. Eu falei assim, é igual de metaverso. Eu comprei aquele óculos. É divertido aquilo. Você compra, caramba, que legal. Aí você joga um dia, joga dois dias, joga três dias, um monte de coisa bacana. Aí depois você guarda lá no canto que começa a ser meio repetitivo aquilo ali. Eu não sei não. Eu acho pouco provável aquilo colar como uma coisa do dia a dia, como são as redes sociais nossas. Enfim. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte. Não que vai acabar tudo. Crise no Twitter. O Twitter vai acabar. Não sei o que é lá. Porque cancelou o banimento do Donald Trump. Então agora acabou. Aí estamos indo para o mastodom, para a cor. Boa sorte. Pode ir lá. Vai fundo, esquerdista. Eu sugiro que vocês vão mesmo. Vai ser muito legal ver vocês lá. Eu duvido que o Co tenha um processo de banimento por esquerdismo lá, ou por direitismo lá na Índia, até porque é uma plataforma que tem apoio do governo indiano, e o governo indiano é do Narendra Modi, é um colega do Bolsonaro, é da direita também. Então não acredito que eles vão ter departamento para banir pessoas que vocês não gostem. O mastodom, a gente mostrou, não tem banimento também. Vocês estão com problema, meu amigo. Vamos ter que fazer uma solução a lá Trump. Faz a rede social de vocês. Faz aí que vai ficar bacana. Eu super apoio. Não tem nada contra, não. Enfim, aí ele está falando que não, o fim das redes sociais. Não porque vai acabar. O Twitter vai acabar porque o Orkut acabou e veio para o Facebook. O Facebook está acabando. Agora, isso eu acho mesmo, tá? Eu acho que o Orkut acabou e foi para o Facebook. Por quê? Porque o Facebook era melhor. O Facebook começou a decair exatamente quando começou a fazer censura. A minha, pelo menos para mim, foi assim. Por que eu deixei de usar o Facebook? Porque eu ficava chateado. As páginas que me interessavam nunca apareciam no meu feed. Ou eu tinha que sempre buscar a página dos outros. A página de outros... Vivia um monte de propaganda de esquerda, de coisa de partido de esquerda aparecendo para mim. Ou seja, o que melou o Facebook para mim foi justamente a censura do Zuckerberg a favor da esquerda. Então, para mim, abandonei. Nem vou mais lá. O Twitter, você consegue gerenciar isso melhor. Por mais que tenha... Mesmo na época que tinha essa tendência à esquerda, no início você recebe muita coisa no feed de esquerda. Você vai bloqueando o pessoal. Vai bloqueando, 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 bloqueando. Daqui a pouco você começa a perceber que o seu feed começa a melhorar. Ele começa a mostrar mais às pessoas que realmente interessam você ver. O segredo do Twitter é isso. Não pode ter medo de bloquear a gente. É dedão no bloco o tempo todo. Então, aí o pessoal fala assim, não, será que a humanidade precisa de redes sociais? Vamos parar com isso, gente. A esquerda já está percebendo o problema, né? O problema dele não é o Twitter, não é o Elon Musk, não é o Donald Trump, não é o Bolsonaro. O problema é as pessoas conversando entre si. É o que eu falo para vocês. A esquerda vai chegar nessa conclusão. E vai chegar à conclusão também que não tem nada que ela possa fazer, porque as pessoas gostam de conversar entre si. Estão com o problema. Eu tenho expectativa de que as redes sociais vão melhorar, apesar do governo criar mais censura. O governo vai ficar criando censura, mas vão ser censuras inefetivas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.